E aí jogador, beleza galera? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. E galera, é o seguinte, foi liberado aí umas novidades aí da DLC do episódio 3, galera, umas recompensas, beleza? E galera, tá muito show aí, vocês vão ganhar, galera, nessa recompensa. Duas armas, uma pesada, doideira. Eita, meu irmão, que beleza pra meter a chibata aí desses mercenários da Ruela que fica perturbando pelo mapa. E é o seguinte, galera, também tem outra recompensa bacana, que é uma habilidade, beleza? Habilidade totalmente brutal, meu irmão, fura costela, fura bucho, cangote. Meu irmão, é uma bagaceira, muito bacana. Então vou mostrar pra vocês algumas imagens aqui que tem disponível, beleza? Da primeira arma aqui, essa pancada aqui, cabeça de leão, véi. Eita, que doideira, uma ameaçulada loucona aí. Também tem um bastãozão bem louco aí, parecendo uma coisa de rainha, de rei, né? Assim da realeza, bem louco. Eita. E olha o seguinte, galera, pra finalizar também aqui a novidade de recompensa, beleza, do episódio 3. Com certeza eu acho que deve ter mais coisas, mas por enquanto o que eu encontrei de imagem e de vídeos. E de falar de vídeo, galera, a gameplay de fundo que tá rolando aí é beleza? É do canal JoeRaptor, beleza? Ele aborda lá, assunto de Assassin's Creed, se garante, traz tudo em primeira mão, beleza? Então tá aí algumas gameplayzinhas que ele fez aí com as armas novas. E outra também com o traje novo, galera, que a gente vai receber como recompensa. O traje do Darius, de assassino, galera. Era bem dizer o primeirão, né? E a gente não se sabe ainda sobre a lâmina oculta, se ela vai estar disponível, né? Mas tomara que sim, né? Creio que sim, tem que estar, né? Daquele jeitinho que todo fã gosta. Abrir a mãozinha e tacar o furozinho ali no meio do pescoço. Tome. Deixar o ovo. Então tá muito bacana, cara, essas recompensas aí. Tomara que esteja mais alguma coisa. Tô ansioso pra jogar a última parte aí da DLC, como vai ser o desfecho daquela história muito louca aí, beleza? E galera, também quero pedir pra vocês entrarem no grupo aí do WhatsApp que eu criei, beleza? Não tinha feito o grupo de nada, meu irmão. Só contava com a ajuda do YouTube, mas é menos que nada. Também pedi um seco pra pegar a garrafa que tá atrás dele, que ele não vai ver, né? O que que tem a ver? Nada. Ele... Não compreendeu não, velho, esse aqui. E também, galera, me sigam nas redes sociais aí. Me sigam no Instagram, beleza? E também na fanpage aí, pra receber vários vídeos aí do canal, pra você estar notificado e não perder nenhum vídeo que sair aqui. Tem muita gente que perde os vídeos aí. Então segue aí as redes sociais pra estar informado aí dos novos vídeos que virão, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Se curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho